Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o InsaminoGastroGames, estamos aqui com mais uma continuação do jogo do Diablo 3, que vale o som aí, dando continuidade na parte da bucha de Adria, para descobrirmos onde Maltael está e onde devemos derrotá-la, podemos derrotá-la né, tentarmos derrotá-la, na verdade, essa é a verdade, pelos crimes que ela cometeu, e agora a gente vai dar sequência depois de ter liberado o Isentara, acho que é uma ajuda boa, vamos na troca do Planitano, estamos liberando essa região, limpando tudo o que tem para limpar, e vamos continuar limpando aí, ver o que dá, e vamos lá, 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 as almas de azul essa parte aqui a gente completou bonitinho é bom não tem nada de mais aqui nós temos algumas coisinhas a gente vai ver esse sigilo marca a passagem correta o sigilo marcou a passagem correta nós não vamos por lá até não limparmos todas as regiões aqui bonitinho aqui é um outro local para a gente passar vamos tentar com ele? vamos só deixa eu pegar esse aqui com 8x space é bom para mim aqui é a segunda caverna de 1 siga agora está Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Ah, se ele morra também. É grande se eu faço isso. Os cães me dão muita vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que da hora, mano. Tem muito personagem lutando com esse soldado aqui. Então não tem pra ninguém mesmo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mais uma excelência agora é que ela fica aqui rodoi Vamos lá. 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 Sejam! Aqui é o espalhão do boss! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E os golpes são mortais. Tchau. 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 Se a gente tiver tentado do baú dos tesouros, a gente não teria absolutamente nada pelo que valesse a pena no jogo. Agora que a gente conseguiu muita coisa que vale a pena. 53 de 60 já tá na hora de eu voltar lá de novo e vender. Olha lá. A gente está com as coisinhas. O que é que está lá? 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 aos pagãos. Aqui no leste, o poder dos Akharon desvanece, mas ele se reerguerá no oeste, maior e mais forte do que nunca. Contudo, eu tenho outro objetivo. A cidade nefalém de Corvus fica no oeste, e eu a encontrarei. A gente volta pra cá, chegando em 60, né? Essa passagem não leva até Corvus. Não leva, mas leva a um item importante, alguma coisa importante lá que a gente vai fazer também, e a gente tá só na entrada correta, acho que mais pra frente aí, no próximo vídeo que eu vou ao dentro. Eu tinha me separado dos outros soldados, estava cercado pelos mortos quando ouvi, eu a cara da morte. Eu não conseguia me mexer. Eu fiquei parado olhando quando ele me atravessou. O toque dele era feito gelo, muito frio, mas algo em mim mudou, algo que eu não consigo entender. Sargento. Não posso ficar aqui, eu tenho que prosseguir. Você não pode me deixar aqui, eu não tenho para onde ir. Você vai ficar segura aqui. Por favor, só por alguns dias. Fique com a dama aí. Projeto, ela tá sem ser. Tá vendendo alguma coisa? E aí, gente, eu consegui já o seguinte certinho, se me pediu. E não sei porque eu não consegui o troféu ainda. Nada do troféu, nada. E nada de treinar ainda, também. Vou continuar aqui. Tem que ir lá pro canto de lá, ó. Pra pedra de lá. Eu posso fazer essa lateral aqui, depois só completar por lá, né? Também seria bom. Quase nível 55. Tá onde você senta, tá assim? Ah, muito longe. Vamos por aqui, ó. As agrerem, é inesperado. Olha os puxinhos com barca, nóis... O que que eu tô fazendo aqui? Estão cavando uma casa ali, mas com que propósito ele está chegando a aquela casa. A vida é que nem esse pântano, cheia de lodo e sujeira. Sempre tentando nos puxar para baixo. Desapareça! Ainda não estou pronto para receber hóspedes. Não! Está quase pronto! Está arruinado para sempre! Maldito seja, Saul! Você me vendeu uma terra inundada para eu construir meu castelo! Cão maldito, eu vou rir por último! Eu vou construir meu castelo aqui e vai ser o maior castelo do mundo! Ouviu, Saul? Do mundo! Aranha está doido! Aranha! Finalmente aranha! Chegou no nível maior! Arremessa de alas de aranha de fogo que regeneram seu mundo! Excelente! Reduz a recarga dos seguintes itens! Locação de cães! Exército de carruagem! Vou pegar este! A poça ácida! Um corpo emerge do chão e explode causando dano do mundo na área! É bom saber também! A gente vai voltar de uma aqui! Bicho! Vem?! Eu não morri?! Muito obrigado! Mais um aviso! Esses bichos estão infectados e tem que ser sacrificados antes que a peste se espalhe! Ao ter a poça que combate a peste eu abri um deles e peguei as entranhas. Eles sentem o cheiro em mim, por isso estão atacando Obrigado, obrigado, obrigado Depois eu vou para ali, deixando a gente ver tudo o que tem por aqui Já sabemos muito o que tem por aqui O que tem por aqui? O que tem por aqui? O que tem por aqui? Perguntaram o que vejo quando olho para o fogo Eu vejo um homem queimando Eu vejo uma bruxa queimando Vejo terror e uma voracidade que tudo devora Que chance tem a obra dos homens contra uma voracidade tão violenta Eu me entreguei as chamas Eu me entreguei as chamas porque você quis Eu me entreguei as chamas de Eu me entreguei as chamas de botão A gente abre aquele baúzão, tá muito top. Vou pegar aqui, ó. Tá primeiro aqui. X focai. Aqui vai! Nós fundamos um acampamento perto da área. Ele vai se tornar uma grande cidade logo, logo. Agora que meu povo está instalado, posso começar minha busca pelas ruínas da cidade nefalém de Córdoba. O tomo sugeria ficar perto dessa. Só resta uma possibilidade. Vamos seguir ela por enquanto ainda. Vamos pegar tudo o que tiver a nossa alcance por aqui. Nós começamos a procurar as ruínas de corpos nos pântanos. Esse charco, púturro e fétido está repleto de blocos de pedras gastas. Será que essas sentinelas antigas são os últimos resquícios da orgulhosa cidade nefalém? Não. Ainda há mais a encontrar, tenho certeza. Esse cara não desistiu não de encontrar a cidade. Podia ser tudo parte da cidade, essa ruínia. Ou a cidade, porque seria fundada aqui. Mas não tem... Agora vamos ir para aquele canto daquela caverna ali. Antes de entrar. Será que esse lugar sempre foi um charco? Eu não sei o que é muito legal. Vamos se... Não perder o canto daquela caverna ali. Um golpe de alvo. Um golpe de alvo. Um golpe de alvo. Um golpe de alvo. Ah, carreguei. Isso foi bem bizarro. O link ficou tudo limpo. Como eu tô com o inventário, 32. Mas é isso aí pessoal, vou ficar tranquilo por aqui. Um abração todo mundo, até a próxima. Fique com Deus e eu fui.